olá amigos do canal e do meu grupo minha criação de codorna eu vou fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês o resultado que eu tive com as minhas codornas que nasceram com as perninhas abertas e eu fiz do meu jeito um rapaz ensinou aí um jeito né pra botar a metade do corpo dela dentro de um bebedouro de água pequenininho pra prender as perninhas delas mas eu achei que é muito doloroso o que que eu fiz tem mais ou menos umas duas horas umas três horas quatro horas mais ou menos que eu fiz isso eu e minha filha aqui nós fizemos um jeito eu vejo na minha mente e eu peguei um cordão uma linha de costura mesmo e amarrei as perninhas delas que ela estava com espagueta aberto e de repente eu vi o resultado é muito rápido o resultado tem uma que já tá andando aqui ó essa aqui ó tá andando com dificuldade ó eu terminei de tirar o cordão da perna dela essa não andava de jeito nenhum ela empurrava os pés pra trás ó tá se virando já ó tá andando tem mais ou menos 10 minutinhos que nós tirou agora eu vou tirar a linha das outras pra vocês vamos soltar cadê a tesoura e vamos soltar pra vocês verem que funciona se funcionou casminha vai funcionar de vocês olha essa aqui tá calina vai tirar corta aí alguém no meio de nós tira o resto corta bem no meio das perninhas dela a linha tô filmando aí cuidado corta aqui ó a linha isso corta solte ali ó ai gente tá vendo como ela anda elas não andavam eu fiquei com maior dó porque tinha bastante ó elas estão até fraquinha ó que ela não conseguia se alimentar agora tem umas que já vem beber água lá correu tá correndo vamos tirar a outra ó é assim que tem que fazer solte ela ó lá saiu andando ó ai que coisa linda que benção de deus isso quer dizer que a gente ajudou ela né agora tem mais aí daquele meio aqui tem cento e poucas aqui depois nós vai tirar olha essa pobrezinha aqui essa aqui também eu chamando de espaguete porque olha como ela tá andando com dificuldade olha outra com cordão aqui também tira corta você acredita em deus que tem mais ou menos umas se muito tiver tem um ó o dedinho corte corte cortou não solta olha lá saiu andando isso é uma benção de deus é eu creio em deus que tudo a gente consegue quando a gente quer em nome de jesus entendeu gente então primeiramente eu peço a deus e eu ponho minha mão e eu faço as coisas do jeito que vem na minha mente dá certo aqui tem cento e trinta cordona eu creio que eu vou criar a metade mais da metade que deus é mais na nossa vida só essa aqui se essa aqui não melhorar mais não fechar mais as pernas um pouquinho eu vou amarrar mais que ela cai muito para trás ó mas ela tá se virando do jeito dela mas tá o gente um abraço deus cabeçou a todos e a mim também e a minha criação de codona esse vídeo eu vou postar no youtube meu canal no meu canal é com olha lá olha lá então tá se beliscando no meu canal no youtube tá lá com horta orgânica da angela silva porque eu tenho algumas coisas de horta lá também e no meu grupo minha criação de codona quem quiser participar só entrar sejam bem vindos tá dá um like aí pra nós pra ajudar eu crescer meu canal que é muito importante que agora eu sou criadora de codona de verdade e agora eu tenho certeza eu me apaixonei paixão e amor à primeira vista por elas e por essa coisa linda aqui que tá do meu lado que eu amo muito olha pra mamãe olha aqui fia não faz feio não Thalia olha pra mamãe olha aqui olha aqui Thalia é minha ajudante ela olha pra cá que ela pediu pra não ser filmada mas eu amo ela ela é meu bebê olha aqui Thalia linda de mamãe mamãe te ama e é isso aí meus amigos um abraço fica com Deus e até o próximo vídeo ajuda nosso canal a crescer aí tá dá uma curtida aí convido vocês a compartilhar aí com os amigos o que eu fiz vou postar dois vídeos um parecido com o outro mas vale a pena prestar atenção um abraço gente boa noite